Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Semana passada o Eurodólar passou da região de 109935, eu já vi um falando dessa região desde o ano passado lá, vocês pegam meus vídeos ali de dezembro, novembro, outubro, já tenho eu falando dessa região e da dezembro dela, tá? E semana passada ela não só rompeu 109935 como já fechou a semana ali no I12, velho uma forte de alta, vamos dar uma olhada agora né, no que tá rolando do Eurodólar e principalmente o seguinte, pra onde que ele pode tá indo, quais são as regiões que você deve prestar atenção ali e se acontecer lá no M15, o mercado voltando dois níveis, queda e tal, se vai ser uma reversão e se vai ser um pullback até onde vai esse pullback, são regiões extremamente importantes aí pra você definir no teu operacional Beleza? Então vamos lá Cara, pra quem tá chegando agora no meu canal, esse estudo do Eurodólar aqui, ele é bem famoso, cara ele tem já nove anos, cara esse estudo já tem nove anos, eu comecei com esse estudo aqui do Eurodólar em 2014 ele já tem, se você pegar registros meus no YouTube, você vai ver lá atrás, eu falando disso aqui já e tal inclusive, quando o Eurodólar rompeu essa região aqui ó, que foi em 2016 né, ele rompeu esse canalzinho aqui eu não tinha nem Instagram mano, só tinha Facebook, eu lembro isso aqui até hoje, porque todo mundo me xingou ali quando eu postei que era compra ali, falei que era o em 24, a galera me xingou pra caralho foi lá em cima certinho, eu falei lá no 24, ainda falei na época, era oito meses, acertei até os meses pô ainda fui xingado ainda, depois a galera entendeu mas ele foi certinho na média expansão, 1 em 24 e pouco, tá vendo, então respeita bastante ele veio aqui na última também né, eu não vou explicar isso aqui gente, porque tem vídeo meu falando pra caralho de Eurodólar, até nas últimas lives do YouTube eu falei também tá, vamos olhar pro futuro né, olhar o que vai rolar aqui agora, mas aqui é só, eu gosto de começar aqui pra vocês entenderem também, pra quem tá chegando agora né, sempre entender de onde começa o meu estudo né, então sempre começo desse canal aqui ó, 1 em 14 e pouco, 1 em 04 e pouco ali, o canal tá mais ou menos ali e desse canal eu faço expansão pra cima e pra baixo, e aqui eu tenho ele fatiado, tá então eu tenho aqui a região de 50%, beleza, aqui eu tenho a região, vamos dar mais uma fatiada que é o 09,936 aqui tá, ó, essa região de 50% aqui foda, região histórica cara, que pra mim eu já conheço ela e trabalho com ela já há 9 anos né, ó, há 9 anos atrás ó, então pra mim ela não é novidade principalmente quando eu rompo, aí Merson, o que que te fez comprar ali quando eu romper 1,09 e pouco? eu tá comprando nessa região ou vendendo nela há 9 anos, se isso não for suficiente pra eu comprar ali na semana passada ou vender, eu não sei mais o que que é, se eu tô 9 anos fazendo a mesma coisa, é que vocês trocam muito a operacional do 6, entendeu, vocês trocam demais cara, então por causa da semana vocês é uma coisa diferente, aí não tem não tem como dar certo, então aqui eu vou jogar pra cima né, pá pá pá, temos aqui a região de 50% ele tá no 50% agora né, que a gente chama de 50% dos 50% tá, ele deu aquela retraçãozinha pra cima ali foi vamos falar primeiro aqui da expectativa do ano, a expectativa do ano eu falei dela também já, já vim falando há muito tempo a expectativa do ano é 1,14, eu coloquei essa expectativa até dezembro, até tem um corte ali meu que eu separei que eu falei, porra, dezembro tá lá hein, dezembro eu quero que esteja lá, mas ela pode chegar antes o que que pode atrasar esse caminho até 1,14 aqui, primeiro é correções fortes, o mercado ficar parando por aqui isso aqui é um pullback, ele começa a cair aqui gente, até aqui é pullback tá, a nossa linha do Equador é no 0,9 se ele passar pra baixo da linha do Equador, beleza, força vendedora ali já, possibilidade aí de mais períodos de venda pela frente quando você entra aqui no meio, lá no M15, nessa região aqui, ai cara lá no M15 cara, nessa região aqui ó, tá vendo ó, aqui, lá no M15, né, aqui desculpa, quando o mercado chegar aqui por exemplo no M14 ou aqui mesmo, vamos aqui mesmo, vai, pô, é tanto lugar que eu fico doido, aqui mesmo, quando o mercado chegar na região aqui ó às vezes lá no M15 você começa a ver cair, entendeu, ele passa um pouquinho da linha, aí ele volta, lá no M15 você começa a ver cair posso vender aí Marcelão? Pô, sempre nas linhas do Equador são os melhores lugares pra se operar a reversão, né pelo menos, não essa do começo, mas a do meio e a última, óbvio, a última é melhor e a do meio ali é mais ou menos mas são lugares pra operar a reversão porém, o que que você tem que tá ciente? Aqui, aqui não tem uma reversão no marco no M15, gráfico intradiário, reverteu ali a tendência do momento? Beleza mas é só um pullbackzinho que pode vir até aqui, tá? Pra baixo é aquilo que eu falei, então, pode entrar no pullback? Pode, eu faço isso o tempo todo também, não tem nada de errado tá? Então o que que a gente tem que acompanhar no Eurodolo agora? Agora, é, e saída dele é 1,14, né, como que ele vai se comportar? E quando começar a corrigir alguma região dessa aqui, ó ou se daqui pra cá ele corrige até sexta, né, eu tô gravando o vídeo agora, vai sair daqui a pouco no YouTube eu tô gravando ele hoje, ó, 18 de julho, 17,43, pra vocês pegarem a fresquinha é, eu não vou trabalhar com, ai Marcelão, mas porra, vamos trabalhar com uma linha acima de 1,14? eu não tenho porquê trabalhar com isso aqui, por exemplo, ó, não tem porquê eu trabalhar com isso, ó ó, eu não tenho porquê trabalhar com isso aqui, ó, ó tá vendo? Porque não rompeu ainda, cara e o meu próximo trade tá aqui, ó, né? então o próximo tiro tá entre essa linha aqui e o que vai rolar até aí, tá longe aqui, tá gente? eu tô em 1,14 aqui ainda, lá no M15 ainda é uma distância, tá? ah, é 2 centavos, a maior distância, tá? vamos dar uma fatiada aqui e vamos entender aqui assistam as minhas últimas lives do YouTube que tá bem interessante e eu postei sobre esses padrões aqui do Eurodola é, enfim então vocês perceberam que eu começo o Eurodola no mensal, né? vou lá no semanal agora tem uma expansão aqui no semanal parou naquela linha dos 50, tá vendo? já dá pra ver que tá na resistência, ó e temos uma estrelinha ali você gosta de Price X, né? aqui é o seguinte, cara é, hoje é terça-feira, né? é, e agora a gente tem que entender aqui se ele pega daqui pra baixo e retorna ou se ele ganha força aqui se foi só uma retração e volta a subir isso vai ser definido ainda durante a semana, tá? então a gente tem um 2Gzinho ali o que significa esse 2G? exatamente agora a gente tá no, com o preço no mesmo nível de abertura o mercado agora tá no preço que abriu por isso que você tá vendo essa vela aqui que é tipo uma cruzinha, tá ligado? e essa vela aqui é a vela aberta, tá? que eu tô no semanal, tá vendo? então, né? vamos ter que prestar atenção nessas regiões aqui pode ter correção a partir daqui a correção pode vir até os 50 continua sendo pullback se ele rompe esses 50 e vem pra cá continua sendo pullback mas isso é uma entrada lá eu vou mostrar depois e aqui a gente ganha força vendedora e aqui ganha força compradora buscando cada vez mais topos aí tá? essa é a mapeada do Eurodola aí que eu vou trabalhar nos próximos tempos é, então aqui agora vamos lá, lembriquinha se eu fosse dar um próximo tiro aqui que não é o objetivo do vídeo a minha visão é passar um pouco mais macro, né? que aí você fica ligado na região e faz operações melhores, né? mas já temos o mercado aqui já vindo pra baixo da linha e batendo só dele ter feito esse pullback aqui, ó olha aqui os é o meu padrão esse aqui é o meu padrão de indecisão na linha do Equador, né? ele sempre acontece isso aqui, ó tá vendo? se você puxar daqui até, ó onde foi essa assombrona lá em cima e expandir pra baixo ele já te deu ali um princípio de uma lateral pô, o Marcelo não vai entrar na aula de lateral agora não, não vai entrar não é só pra você ver que a família é fantástica porque isso aqui é muito foda olha lá bup tá certinho, pai nossa senhora ó, o Orlando fechou certinho o Margelão é aqui vocês sabem, né? se vocês assistiram o meu vídeo que eu falei desse padrão de lateralização aqui a gente pode ter, né? o mercado lateralizando por aqui, ó porém, de onde que ele vai gritar? pô, se tem aqui canal de referência zona neutra, por exemplo canal de zona neutra ele perde aqui uma zona neutra? eu gosto desse tipo de venda seguindo tendência pra baixo da linha apostando que a semana chegou numa alta ali, né? na máscara da expansão e pode ter um retorno é uma boa a compra aqui não sei se é legal mas ela pode ser feita porém o ideal seria esperar um pouco lá em cima que vai mostrar realmente que o mercado quebrou essa lateralização aqui mas se você acha confortável pegar de uma linha pra outra por exemplo poderia ter pego mas não é tão interessante isso agora porque isso aqui, né? é o pra hoje quando eu postar já praticamente já foi e mais importante do que isso aqui é você entender a semana agora se tiver esse pullback até aqui ó vamos fazer aqui só pra gente matar o vídeo vem aqui, ó se tiver um pullback aqui, ó até o 50 ou até o 100 olha essa distância no M15 a linha tá lá, né? olha até onde vai o 50 é chão, cara eu falo pra vocês que é chão aí vocês vão olha lá é chão pra caralho é tanto chão que nem tá lá não tá aqui, cara olha lá onde é palfe olha a distância, pai entendeu? onde pode vir as correções tá? e o I14 tá lá em cima olha lá onde estão o I14 a gente vai trabalhar pra ver a partir de agora a gente trabalha pra tentar buscar até onde ele tá indo então ele vai trabalhando essas regiões ele vai chegando em 14 ainda até o final do ano mas antes ele vai trabalhando essas regiões a gente não sabe se vai ter uma correção ali ou não, né? vamos ficar atentos mas é praticamente assim que a gente enxerga esse padrão aí no Eurodólar beleza? deixa o like aí compartilha o vídeo se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu? começa a estudar, hein? desanima não vamos que vamos contei e aí e aí